Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça o Sonic virando Super Sonic? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui um vídeo de evolução do Sonic atualizado, mas em um único server, porque aqui, pra quem não sabe galera, esse servidor aqui tem todas as versões do Sonic possível. Tem até o Sonic do filme, que eu trouxe a última vez pra vocês, a versão dele meio misturadona. Olha esse Sonic Rainbow aqui, mano, que deliria. Só pra você ver como que vai ser a evolução, ó. Esse aqui é o Sonic, acho que é o clássico, versão Rainbow dele, ó. Ele fica meio piscando e mudando de cor. Então, não esqueça, coloca nos comentários aqui o próximo que você quer ver nessa série de evolução e deixa aqui o like e compartilha o vídeo. E que se não é inscrito, se inscreva no canal aí que vai ter bem mais evoluções. E séries também, né? Vamos lá. Primeiro, como eu quero começar com vocês aqui nas versões clássicas, ó. Sonic tá aqui, soniqueira, ó. Classiquinho, pequenininho, ó. Deixa eu pegar uma parte que eu vou pro mapa, que é mais fácil. Eu vou mostrar todas as versões mesmo, galera. Até as versões dele, a versão robô dele que eu acho legal pra caramba, tá ligado? Se não, deixa de ser uma evolução também, ó. Ó, aqui a versão dele é normal. Aqui nós temos a Superform. Vira Superform. Superform. Ah, virou. Superform. Aqui, ó, tá vendo? Legalzinho. Tem um sorrisinho na cara dele aqui. Essa é a Superform. E também tem a Hyper. A Hyper dele, na verdade, ele devia ficar branco, né? Esse aqui, ele fica Rainbow. Deixa eu ver se ele fica mais rápido, pelo menos. Cadê? Run. Não, acho que ele fica a mesma coisa de antes, mano. Esse aqui é como se fosse aquele Sonic do 64. Deixa eu ver se ele faz o giratório. Não, esse jogo não foi adicionado nesse sistema, não. De ele grudar na parede dele e conseguir fazer girando. Mas ficou legal, né? Esse aqui. É a versão dele Rainbow. A versão clássica Rainbow. Deixa eu sair aqui. Acho que a maioria dos sonhos que tem ali, galera, ele tem alguma transformação. Ou Super, ou, sei lá, a Dark ou a Hyper, tá ligado? Deixa eu ir pra aquela parte ali. Aqui, ó, depois dessa versão clássica. Deixa eu ver se é mais alguma do Sonic versão clássica ali. Não, aí tem a versão dele Robô, que tá aqui, né? Tem duas versões dele Robô, na verdade, ó. Essa aqui é a primeira, ó. Essa aqui tem forma Super. Que doideira. Deixa eu ver. É, a Super só que só fica amarelinho e ele fica um pouquinho mais rapidão, né? Mas é legal também. Deixa eu ser legal, ó. Olha aí, tem... Eu gosto de gravar esse jogo aqui, mano. Aqui, né? Seria aquela e essa versão aqui. A outra versão Robô, cara, eu não sei se é uma... Se é uma evolução ou não. Justamente pelo estilinho dela, tá ligado? Mas eu acho que é assim, ó. Essa versão aqui, ó. Deixa eu não avisar. Vou até aproximar aqui. É, mas seria uma evolução. Esse Robô pra esse aqui, né? O Rikido embaixo não tem nome, mano. É, galera. É uma evolução. E esse aqui também tem forma Super. Deixa eu ver como que é. Nossa, que da hora, mano. Ele ficou dourado, mano. Olha que legal as partículas de fogo aqui das costas dele, galera. Que louco ficou. Deixa eu dar um run. Rapaz, é rapidinho ainda, mano. Caralho, esse aqui é... Caramba, esse aqui é a melhor versão que tem dele, mano. Olha isso, que louco. Gostei. Deixa eu ver outra. Seria aquela normal, as duas... Versão Metal Sonic. E a outra, deixa eu ver. Teve que esse negócio ele reinicia tão rápido. Teve que demora tudo mais, olha. Vamos lá. É aquelas duas ali. Aquelas, não. São essas três aqui. Pra cá tem até a versão Robô do Knuckles ali, mas não é. Tem as versões em Sprite. Tem essas versões aqui também, mano. Deixa eu ver. Não é igual essa aqui? Não. Caralho, mas essa versão aqui é legalzinha, mano. A versão dele é menor do que tudo. Caramba, esse aqui ele fica menor ainda. Deixa eu ver a Super. Deixa eu ver do lado. É diferente? Eu tô voando. Ah, tá. Ah, não. É diferente, mano. Nossa, é bem diferente. Uma coisa que foi igualzinha, que é a barriguinha. E até o sorriso é diferente dos dois, ó. Olha que louco. É, evolução, galera. Ó. O meu aqui é mais pontudão aqui, a parte do... Do cabelinho dele ali, né? Cara, que doideira. Aquelas versões do lado esquerdo ali, eu acho que foi adicionada há pouco tempo, mano. Não tinha antes. Eu nunca tinha reparado aquelas versões ali. Ó, os Supers andando aqui. Deixa eu ver as outras aqui. Tem essa outra robô aqui do Sonic, ó. Bem diferente daquela, aquela é azul. Isso aqui é preto, parece ser do Sonic. Ou é do... Não. É, não dá pra saber se a gente sai tirada ali, ó. Olha a versão, galera. Essa aqui fica... Cara, tá parecendo muito a ouriça. Essa aqui... E o olho dele é meio maluco, né? Mohawk. Ah, nossa. Essa é a classiqueira, mano. Olha isso. A versão de lado e o cabelo meio moicanão do Sonic mesmo, ó. Olha que louco, galera. Cara, classiqueira total. Essa aqui eu nem sei se que existia isso aqui. Deixa eu pegar a do meio ali agora, porque a do meio seria o padrão das duas, né? Deixa eu pegar a do meio. Na verdade, seria esse Sonic, aqueles dois robôs, as duas Metal Sonic. Essa versão aqui seria a primeira. Essa aqui é a segunda. E essa aqui é a terceira, mano. É, nossa, é muito diferente, mano. Se liga. Essa aqui não tem nem versão, ó. Olha o cabelinho. Olha o cabelinho. Essa aqui não tem nem versão. Outra versão super, na verdade. As outras tem a versão super, né? Cara, como que eu faria uma evolução? Então, eu tô pensando como que eu vou montar isso na thumbnail, pra fazer a evolução certinha do Sonic. A da esquerda ali seria a versão final dessa área, tá ligado? Então, seria... Deixa eu ver. Seria essa aqui menorzinha. Não, essa aqui. Essa aqui. Depois essa aqui. Na verdade, eu vou ter que pegar essa aqui, essa aqui e depois essa aqui. Aí, esse aqui vai ser o quarto. Esse aqui vai ser o quinto e o sexto. As versões do robôs, tudo aqui completinho. Aí, depois, vamos pra versão moderna. Aqui são os bichinhos do negócio. A versão moderna do Sonic seria essa aqui. Né? Já a maiorzinha, na verdade, ó. Super forma. Ó. Cara, eu odeio o jogo que tenha super forma desse jeito, mano. Deixa o personagem só amarelo, pô. Esse branco aqui, você não enxerga mais nada no personagem, tá vendo? O olho fica vermelho, pô. Mas fica... A destransformação dele ficou mais legal do que a versão normal, tá vendo? Aí, esse aqui. Esse aqui é mais polarizado, ó. Gostei. Aí, pra cá, tem outras versões, ó. Tipo, essa Sonic aqui. Que tá com o olho branco. Eu não sei pra que que serve isso. Deixa eu ver. Eu tenho? Não, eu tenho. Esse aqui eu já tinha liberado, já. Mas eu acho que só muda... Só ganha dois tênis novos do Sonic. Essa aqui é a Dark. Ó. Deixa eu ver. É a Dark Sonic. Mini Dark Sonic, na verdade. Essa aqui é o Sonic.exe. O Flatway. Cara, o Flatway eu vou ter que colocar também. Aqui tem um Sonic, mano. Só que esse aqui eu acho que eu não tenho. É, esse aqui eu não tenho. É como se fosse uma parte secreta aqui, tá vendo? Tem um Sonic e um Eggman. E um Robotnik. Deixa eu encostar de novo. Aqui... Pior que essas partes aqui, galera. São badges, tá vendo? Meio que pra você liberar essas partes. Ó. Esse aqui eu não tenho. Tá vendo? Um Robotnik grandão ali. Um Sonic. Esse aqui é de Natal. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Esse 30 anos aqui. Será que é diferente? Caramba, não tem esse 30 anos, mano. A visão que eu tenho daqui, galera. Ele fica... A parte branca do olho. Fica... Prevalece nessa parte, tá ligado? Mas não é. Não é o real real mesmo, tá ligado? Deixa eu chegar ali pra ver se tem mais alguma desses aqui que eu tinha esquecido, mano. Tem esse aqui de 30 anos, mas é mais... Parece mais normalzinho. Não tem tanta diferença. Essas versões múmias. E o Majin, né? Esperando ele lançar uma atualização pra lançar os restos pra cá. Agora, vamos partir. Depois desses aqui que acabou pra cá... Deixa eu ver. Ali em cima tem outro Sonic, pô. Ah, sim. Tem esse Sonic aqui também, galera. Que olho é esse, mano? O que aconteceu com o Sonic? Ah, Sub Shoes. Ah, ah, sim. Parece meio um salto alto, mas... Eu prefiro mais um classiqueira mesmo desse aqui do que... Aquele outro Sonic ali. Olha aí, tem. Esse aqui não fizeram as animações muito boas, não, mano. Eu não gostei mesmo desse olho dele. Parece maluco, mano. Ficou parecendo doidão? Esse aqui tá doidão, mano. Certeza. Deixa eu ver, galera. Agora, ali daquelas partes da Game Pass... Deixa eu ver se tem algum diferente ali. Aqui temos o filme. Aqui temos o videogame. Esse aqui eu não sei se eu tinha pegado, mano. Esse aqui é o VIP. Que eu não sei o que tem aqui. O VIP daqui é 50 Robux, mano. Mas o que é o VIP? Deixa eu dar uma bizu aqui, galera. O que que é VIP? Porque você tem que saber o que que você tá comprando, né? Se for VIP, só ganhar uma tagzinha no servidor... Acho que não compensa, pô. Deixa eu ver. Stories. Aqui. Videogame. E aqui. Caramba, nem tem isso aqui, mano. Tem esse tema de Morphe's Universe. Que eu acho que seria uma mistura de um pro outro, né? E esses dois aqui. Esse aqui eu já tenho já, que seria a parte do... Das versões do Sonic do filme. Que eu vou colocar também. Só que esses aqui... Aqui tem 16 Robux. E esse VIP aqui não existe no negócio, mano. Make and rejoin. Pra confirmar. Mas ali em cima parece que tem umas novas versões do Weeper, mano. Eu vou pegar esse aqui justamente pra mostrar pra vocês, tá ligado? Vou mostrar no vídeo como que é. Deixa eu comprar esse aqui. Esse aqui também eu vou comprar o do lado. Meio que ele me obriga a reiniciar por causa que eu acabo falecendo ali, né? Deixa eu ver o que que tem ali. Como esse aqui também é a evolução do Sonic, vai que tem outro Sonic ali. Bolarizado. É pior que tem mesmo, mano. Ó, esse aqui. Se eu acho que é a versão clássica. Cara, tem um Sonic com o Thanos. Olha o Weeper aqui, mano. Tô moscando. É, o Wink é muito claro isso aqui. Se eu pegar um mapa escuro, será que eu consigo pegar esse aqui? Death Egg. É, dá mais destaque. Agora vocês conseguem ver certinho, ó. Tá vendo? É o Weeper, mano. Deixa eu voltar lá pra ver o que tem nos outros. E já pegar o O também. Como esse aqui não é uma evolução das formas do Sonic, eu vou só mostrar pra vocês como que é o Sonic que tá ali, tá ligado? Porque se fosse uma deforma, eu ia pegar aquele Hiper pra colocar junto, tá ligado? Mas, não. Esse é o videogame que eu vou pegar já. Deixa eu só ver se tem mais algum aqui. Ó, nós temos um Sonic, não é o Rainbow, é só um azul. A versão dele deu Thanos. Luizinho Thanos. Tem três Knuckles. Nossa, tem um Bald's, mano. Tem um Knuckles, sei lá, que bichinho é aquele ali. E esse aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver. Você pega três Knuckles? Carmo, você vira uma gangue de Knuckles. Deixa eu sair daqui. Vou aproveitar e já vou encostar aqui do lado. Deixa eu ver esse aqui. Oxe, por que isso aqui não deu certo? Deixa eu comprar fora do jogo. Comprei fora do jogo, galera. Ah, agora ele aparece. Agora já comprei, pô. Deixa eu reiniciar de novo, porque ele sempre pede quando você vai comprar um negócio desse aqui pra você reiniciar. Pra ele conseguir salvar, tá ligado? Aí todo mundo parou aqui. Não sei que tinha bugado. Eu que tinha falecido mesmo. E o cara que tá bugado aqui, que tá parado a ser arrastando ali. Deixa eu vir pra cá. Aqui. Video Game Pack. Ah, sim. Comic Comic, Crash, Mega Man. Nossa, tem um Bomber Man, mano. Gostei. Mas não é nenhum do Sonic, então... Provavelmente é enganoso, porque aqui tem um Sonic ali em cima, ali, ó. Né? E vamos pegar esse aqui agora, galera. E o normal dele, que seria a evolução final, né? Pelo menos que foi mostrado. Seria isso aqui, ó. Deixa eu ir pra... Pra Death Egg. Talvez isso faça diferença nessa parte. É, ficou bem mais da hora aqui, mano. Olha isso. Os efeitinhos, o cabelinho dele, ó. Cadê o Run? Vou pular pra não acabar capotando aqui de cima. O cara ficou muito da hora ele aqui, assim, ó. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Todas as formas do Sonic nesse jogo aqui. Achei bem legal, porque tem as formas clássicas. Tem as moderninhas, que foi legal. Curtiu, check it, like. Onde é o vídeo que se inscreve no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.